Ídolos corintianos que se emocionaram ao reencontrar a fiel torcida. Chicão e Elias. Ídolos no Corinthians também jogaram no Flamengo e reencontraram a fiel torcida em um jogo pelo Campeonato Brasileiro. E sem dúvidas, os dois se assustaram quando ouviram os seus nomes serem saudados nas arquibancadas da saudosa Maloca, o nosso Pacaembu. Se liga. Ele tem moral com a torcida do Corinthians, já que o Flamengo hoje é chamado de uma filial do Corinthians, por ter muitos jogadores que vestiram a camisa do Flamengo, do Corinthians, e hoje jogam pelo Flamengo. E olha que bacana, ó. É, muito bacana o reconhecimento do torcedor, mesmo o Elias hoje estando no time adversário. Ele foi para o sacrifício na quarta-feira, jogou uma grande partida e fez o gol que deu a vitória e a classificação ao Flamengo. Por isso é hoje o grande nome da equipe do Flamengo. E de agora a torcida do Corinthians grita o nome do Chicão, né? Tite. O nosso querido Adenor, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, visitou o Corinthians em um jogo na arena e foi recepcionado com muito carinho pela fiel torcida logo na entrada do estádio. Olha que da hora. O nosso querido Adenor, campeão da Lula, 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 campeão da E nesse mesmo dia, Tite foi saudado pela fiel torcida dentro da arena, ficou muito emocionado com o carinho dos torcedores alvinegros. E a torcida do Corinthians se volta aqui para a tribuna, para o camarote ali onde está o técnico da seleção brasileira, para fazer a saudação ao Tite. Definitivamente o nome do Tite ligado à história e à tradição do Corinthians, William. Mais do que merecido todo o trabalho que ele fez nos anos que passou à frente do Corinthians, os títulos, a forma como conduziu a equipe. E aí a torcida reconhece isso e o saúdo agora em uma demonstração muito bonita aqui no estádio. Marcelinho Carioca O nosso pé de anjo reencontrou a torcida alvinegra jogando pelo Brasiliense. Quando foi saudado pela torcida, não se aguentou, largou a entrevista e logo correu para os braços da fiel. Apresento o Corinthians para você. Representa todo sucesso, toda uma conquista, o respeito, o amor, a amizade. É tudo de bom. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Casa Grande Casão, também ídolo do time alvinegro, é outro jogador que reencontrou a torcida do Corinthians jogando pelo Flamengo. E nessa partida, ele deve ter saído meio frustrado, viu? É melhor não falar nada, deixa que você assista o vídeo e entenda o que eu tô falando. E depois de muito tempo, Casa Grande enfrentava seu ex-clube. Henrique não deixou um centímetro pra Casa Grande. Às vezes chegou até a exagerar na marcação. Quando deixou o Casa Grande, foi para salvar um gol em cima da linha, depois da cabeçada de Marquinhos. Sem gols, Casa Grande começou a se irritar. Os corintianos foram insistentes, até que na falta cobrada por Valder, Rivaldo cabeceou e ainda contou com a ajuda de Casa Grande. Ironia do destino, o ex-ídolo da Fiel deu o último toque antes da festa dos corintianos. Em entrevista, Casa Grande explicou a sensação de ter ouvido seu nome gritado pela torcida do Corinthians, em um jogo tão histórico e tão importante na sua carreira. Eu subi no campo pra ver o Pacaembu, eu já senti um clima diferente. Eu entrei no Pacaembu pra olhar o gramado, a torcida, que era do Corinthians, né, a maioria, pô, começou a gritar e tal, não gritaram nada ainda, diretamente, mas fez aquele barulho, né, aquele barulho de torcida, aplaudiram e tal, falei, pô, será que o time do Corinthians entrou no gramado também pra olhar? Ah, não fiquei meio... né, falei, tá esquisito. Desci, aí na hora que eu entrei mesmo, na hora que entrou os dois times, aí começou, o Pacaembu começou daquele momento até o final do jogo, só cantar música, só gritar o meu nome, Casão volta pro timão, o doutor, eu não me engano, o Casa Grande é corintiano, eram duas coisas, e outras, né, gritando o meu nome, eu pegava na bola, aplaudiam e tal, e tal, e isso aí me desconcertou. E é o clássico, né, das duas maiores torcidas do país, e você, eu ali no meio, né, quer dizer, sendo idolatrada pelo ex-time, sendo reconhecido pelo time atual, mas na situação assim, com duas carabinas, uma de cada lado, você fala, pô, o que eu vou fazer? Se eu fizer um gol pro Flamengo aqui, é toda essa multidão que tá, Casar Grande, você é corintiano, já vai, né, se invocar, não acredito que eles iam me aplaudir e continuar gritando o meu nome, se eu faço um gol pelo Flamengo, o Flamengo ganha. E por outro lado, a torcida do Flamengo olhando, pô, o cara joga pra nós, a torcida do outro lá tá gritando o nome do cara, tal, então eu fiquei no fogo cruzado, mas não tenho dúvida que foi, eu considero, um dos momentos mais emocionantes da minha vida como jogador de futebol, é inesquecível, é ímpar, eu não vi ninguém passar por isso, por essa situação, desse jeito, né, depois a torcida do Corinthians fez isso pelo Marcelinho também, mas já era Santo André e Corinthians, não era Flamengo, né, que o Marcelinho nasceu no Flamengo, seria a história ao contrário, não foi, foi Corinthians e Flamengo, quer dizer, então tem um peso isso daí muito grande. Rivelino. Um dos maiores ídolos do Corinthians, também já jogou contra o time de coração, só que dessa vez foi pior, o Reizinho do Parque, como era conhecido, estreou pelo Fluminense e marcou três gols contra o Timão. E aí está o primeiro gol de Riva do Fluminense. Um para o Fluminense, zero para o Corinthians. Passou, a chance é boa. Riva! Aí está o segundo gol do Fluminense, Rivelino de cabeça. De Mário, grande bola para Riva. Olha o gol, na trave, o gol! Terceiro gol de Riva para o Fluminense! Paolo Guerreiro Esse não foi um episódio feliz para Guerreiro e nem para a torcida alvinegra. Após choque com Pedro Henrique, o peruano que também jogava pelo Flamengo, foi xingado pela fiel torcida. O Fluminense, 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 o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL